MÚSICA 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 Muito boa tarde pra você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, agora 13 horas e 5 minutos, aqui pela Band Amazonas, é o seu programa Cidade Urgente que já está no ar, ao vivo, ao vivo pra Manaus e pra grande parte do interior do estado, que nesse momento está nos acompanhando pela Band Amazonas. Um abraço pra Manacapuru, um abraço pra Itacoatiara, alô meus amigos do Iranduba, alô meus amigos de Carauari nesse momento, Daniel Justino, um abraço pra você, pra todo o povo de Carauari meu querido, muito obrigado pelo carinho da audiência, né, muita gente que já estava acompanhando a Band, já estava assistindo aí o programa do Marcos Rota ou Exija Seus Direitos, permaneça aqui conosco. Olha, a onda de violência, ela toma conta do Brasil inteiro, do Brasil inteiro, e em Manaus, claro, não está sendo diferente. Ontem, por exemplo, no bairro Santa Etelvina, um homem morreu com 5 tiros. E no bairro da Betânia, como já está sendo noticiado, né, só se fala nisso nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a polícia entrou em confronto com 17 bandidos. E os 17 foram pro saco. Quiseram enfrentar a polícia e foram pro saco. Antes o bandido que o pai de família. Antes o criminoso do que o trabalhador. Foram 17 que foram enfrentar a polícia e eu quero aqui parabenizar a ação firme da ROCAM, da Secretaria de Segurança Pública. Isso mostra que o governo do estado não está pra brincadeira. E pra perceber como eles são audaciosos. Por isso que tem que ser muito firme. É o que eu falo, o combate ao tráfico de drogas tem que ser diário, tem que ser contínuo. E contando com a ajuda da população. Contando com você que assiste ao nosso programa pra denunciar. Só assim a gente vai salvar a nossa vida, a nossa família e as pessoas que a gente ama dessa coisa terrível que são as drogas. Os detalhes da matéria a respeito dessa onda de violência com o repórter Denivaldo Oliveira aqui na tela. Era por volta de seis da tarde, no momento que um homem, identificado como Caio César, ele foi morto a tiros aqui na rua João Pessoa. Mais precisamente, aqui no Santa Eteovina. Esse homem, ele foi executado a tiros no momento que estava aqui nessa rua. Há informações que um homem chegou a pé e foi nesse momento que executou ele a tiros. Foram pelo menos cinco tiros. Vamos nesse momento conversar com o Tenente Danilo rapidinho aqui. Tenente, a partir de que momento, que horário que vocês receberam essa informação informando que aqui tinha um homicídio? Entre as 18h30 e 19h. Na hora da montagem do serviço, nós recebemos a denúncia e deslocamos para o local. Aí foi constatado esse homicídio positivo. O que foi narrado para as manições aqui foi que o cidadão estava na esquina dessa rua, próximo, e veio um elemento a pé, fez os disparos nele e ele conseguiu correr até aqui e tombou nesse local onde está o corpo positivo. Agora, Tenente Danilo, há informações que esse rapaz já tinha passagem pela polícia, né? Positivo. Será feito levantamento sobre a vida perversa do cidadão, que é óbvio. E, segundo, a própria família já fala que ele tem passagem pela polícia. Positivo, confichas, outros crimes aí. Os procedimentos já foram feitos aqui no local desse homicídio, onde, a partir de agora, esse homem vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Mas a violência urbana não parou por aí. Na madrugada de quarta-feira, aconteceu um tiroteio no bairro da Betânia, onde resultou na morte de 17 criminosos. Informações dão conta que eles chegaram no local em um caminhão baú, fortemente armados. Foi nesse momento que a ROCAM, Ronda Ostensiva Cândido Mariano, chegou no local e fizeram todos os procedimentos. Os corpos estão no Instituto Médico Legal. A gente deixa um recado aqui para você que está pensando em entrar no mundo da criminalidade. Você recebe um contrato e esse contrato é assinado com sangue. Eles estavam nesse carro, estavam indo para uma ação para tomar a área da facção concorrente, da facção adversária. Está chegando a esse ponto, de uma disputa por área, numa verdadeira guerra. E o governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Segurança, através da ROCAM, foi lá e acabou com a festa. E falando nisso, em Tabatinga também, estão falando muito do índice de criminalidade ali, área de fronteira, um perigo constante. E hoje, o secretário-executivo de Segurança Pública, juntamente com o delegado-geral, com representantes do governo federal e com representantes também dos países ali da Tríplice Fronteira, estão se reunindo em Tabatinga para discutir quais as ações para enfrentar também esse índice de criminalidade e de violência ali na Tríplice Fronteira. É isso aí. Olha, uma cratera. Ela vem tirando o sossego dos moradores do bairro do São Raimundo. Aliás, meu amigo PC, a gente já fez matéria a respeito disso, né? Já fez. Mas agora está pior ainda. Desde novembro do ano passado, o nosso programa tem mostrado essa situação. Mas, finalmente, uma boa notícia trouxe o alívio para aqueles moradores. É que as máquinas já estão no local para iniciar a obra e para evitar que uma tragédia aconteça. O Tiago Cuara foi até o local para conferir e a gente mostra aqui na tela. Você deve ter acompanhado que no início deste ano nós mostramos que o rastro de destruição por conta de uma forte chuva prejudicou centenas de pessoas aqui na cidade de Manaus. O local onde nós estamos é a rua Padra Agostinho, que fica a poucos metros aqui da Câmara Municipal de Manaus. Na oportunidade, algumas pessoas falaram a respeito deste problema, que já estava servindo de alerta para as nossas autoridades. O muro está prestes a cair. A qualquer momento o muro está prestes a cair. Os moradores temem aí que uma situação bem pior possa acontecer. Segundo os próprios moradores também, este aqui é uma área de acesso para que outras pessoas também viciadas em drogas cheguem aqui até o local, consumam aí seus entorpecentes. E três meses depois, veja só como está o barranco onde nós estivemos aqui. O barranco caiu. Inclusive, chegou até mesmo, caiu uma pessoa no dia quando houve o desmoronamento. Há meses a gente vem anunciando aqui, pedindo para a Prefeitura, para verificar isso aqui, que a parada de ônibus era bem aqui. O pessoal subiu aqui da balsa, ficavam várias pessoas aqui. Aí a gente pediu até que a SMTU, a Prefeitura, veio e tirou a parada de ônibus daqui e botou mais à frente ali. Em frente à Câmara Municipal, né? Isso, lá na frente da Câmara. Só que aconteceu que vieram aqui e taparam o boeiro aqui, simplesmente taparam o boeiro. O pessoal particular aí, não foi a Prefeitura que fez isso aí, né? Tapou o boeiro e simplesmente aqui virou um lago. Quando chovia, alagava tudo aqui. E né que as reivindicações e a intervenção do nosso programa deram certo? Nesse exato momento, máquinas da Prefeitura de Manaus chegam aqui no local para dar início ao grande sonho de diversos moradores na Zona Oeste da cidade de Manaus. Se Deus assim permitir, já nas próximas horas, homens e máquinas já iniciam o trabalho a todo. Vapor. Quero agradecer a todos de coração. Muito obrigado por vir ajudar a gente aqui a resolver esse problema aqui, tá? Agora isso aqui já estava servindo assim de grande perigo, porque já estava se alastrando e poderia até atingir metade da rua, já metade aqui do local. Com certeza, com certeza. São coisas da natureza, né? Mas dá para a gente arrumar. Se todos tiverem um bom senso de ajudar, logo, logo vai sair essa obra e logo, logo vai ficar bom aqui para todos nós. Nós agradecemos de coração. Obrigado, tá? Eu sempre falo que o nosso programa, ele faz jornalismo de forma séria. O nosso lado é o povo. Todas as vezes que nós mostramos algum problema, o nosso objetivo é que esse problema seja resolvido em benefício da população. E nós temos aqui a humbridade de mostrar também quando a obra, quando o pedido está sendo atendido. E aqui eu quero agradecer, fazer aqui o agradecimento à Secretaria Municipal de Obras do Município, de Infraestrutura, estar realizando as obras. E tão logo ela se conclua, nós voltaremos ao local para mostrar como o serviço foi feito. Ok? Muito obrigado. Agora são... São o quê? Que horas são, por quê, Caricapri? Que horas são, por quê, Caricapri? Uma hora e 15 minutos. Uma e 16. Isso, uma e 16 agora. Agora uma e 16. Uma e 16. Ih, entra. Tu tá com medo de entrar, né? Não, eu tava perguntando se eu ia perguntar só das horas, né? Eu digo aí, eu olho aqui no meu mondayne. Certo. Aqui, ó. Olha, bonitão, bicho. Bonito esse daqui, bicho. É grande, né? Grandão. Eu gosto de relógio grande assim, ó. Tá certo. Olha, eu quero aproveitar, falando em relógio, relógio me lembra presente, presente me lembra aniversário. Isso. Quero parabenizar o nosso amigo Risselli, que hoje está completando... Ah, o seu Miyagi! Como que é? Seu Miyagi! Seu Miyagi, né? Seu Miyagi! Está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns ao Risselli. Mais um ano de vida. Ele é soze de Sérgio Moro, parece também. É mesmo? De longe assim, dois quilômetros assim, parece que... Ele tem um grande amigo que está mandando alô pra ele. Quem? O Mucurinha. É o Mucurinha. Está mandando um alô especial pra ele. É um amigo lá de Nova Olinda, do Risselli. Amigo de infância. Jitinho ainda, né? Ele que ligou pra mim, me lembrando. Olha, Álvaro, aqui é o Mucurinha. Mucurinha. Manda um alô pro Risselli, está completando hoje cinquenta e poucos anos. Já? Já. Rapaz, mas nem parece, né? Parece não. A gente olha, parece que é sessenta, sessenta e dupla. Olha, Álvaro, no próximo dia sábado, aí vai ser... No próximo dia sábado? É, vai ser o dia do finado, né? É, próximo dia sábado. Certo. É dia do finado. E, rapaz, aí, ontem perdemos um... Um ente querido lá da rua, né? Foi? Mas era gente boa? Gente boa, gente boa. Como é que era o nome dele? Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio é mais conhecido como Zé Carlos. O nome dele era Antônio, mas o apegido era Zé Carlos. Eu não sei por que isso aí. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Aí estava lá, deitado lá no caixão, lá, né? Aí, como ele era amigo da comunidade, o padre estava lá. Os filhos e tudo lá, a mulher está aqui chorando. Aí o padre foi rezar, né? Mísseis de corpo presente. Certo. Aqui está uma pessoa digna, uma pessoa honesta, nunca jogou, nunca fumou, nunca traiu a sua esposa. Era uma pessoa decente. Não devia. Era uma pessoa querida aqui pelo bairro. Uma pessoa que a gente tinha orgulho de chamar ele para vir para o culto, para a missa. Esse aqui é um exemplo de pai. Esse homem aqui, honesto, honesto. Nem para a revista ele olhava porque ele via outras mulheres para não trair. E botou em pensamento a esposa dele. A mulher cutucou assim na filha dela e disse, minha filha, vai endolhá-la nesse caixão para ver se é teu pai mesmo que está morto. Opa! Não é muito fácil, né? Não é muito fácil, não. Muito elogio assim, né? Tem que descobrir até do defunto, né? Vamos para o intervalo? Bora! Já tem mais cidade de gente. O cartão de crédito Hanson chegou para você tirar e passar. Quer mais, quer mais. Seguro, confiável e tático. Quer mais, quer mais. Seis vezes sem entrada e sem juros. Quer mais, quer mais. Quinze vezes sem entrada e com as melhores taxas do mercado. Quer mais, quer mais. Para você comprar tudo. Quer mais. Cinco vezes mais. Com limite estendido em cinco vezes para uso na Hansons. Adquira o seu cartão de crédito Hansons. Tudo o que você precisa para ter tudo o que você quer. Quer mais. Na BN o verão chegou e está mais cheio de ofertas. Massa Corrida 27,99. Tinta Acrílica Semibrilho 134,90. BN Boulevard, o melhor verão para você construir e reformar. Na Rua Ouro Preto, no bairro Coroado, as equipes de obras trabalham com mais de 200 toneladas de asfalto para deixar a rua assim, nova, do jeito que a comunidade gosta. Porque as ruas estão ficando um tapete, né? Esse recapeamento novo, desse programa que está sendo feito, Requalifica, eu acho que vai a anseio da população que está esperando mesmo. Por aqui, mais de três quilômetros de ruas já foram asfaltadas por meio do programa Requalifica. Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. Vem aí! Celebra Manaus, segunda edição. PJ TV. Marcela, Thaís e Manda. Super atração. O novo som. Dia oito de novembro, às vinte e duas horas, no Sambódromo. Informações noventa e dois, nove, nove, meia, zero, nove, vinte e três, oitenta e sete. Realização. Vida Produções. Na tradição do Natal, família é essencial, celebrar é sensacional. Todo mundo pode ter um Natal Tropical. Chegou o Natal na Tropical. Tudo para você decorar e economizar. Tropical Multiloja. Outubro Rosa é o nome da campanha dirigido às mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A Band Amazonas apoia a causa e realiza um evento na Praça de Alimentação do Millennium Shopping. nos dias trinta e trinta e um de outubro. Das dezessete às vinte e uma horas. Apoie essa causa. Oferecimento Millennium Shopping. Sua história acontece aqui. Governo do Estado. Declare o seu amor por você mesma. Samel Planos de Saúde. Sua saúde em boas mãos. Vision Clínica de Óreos. Atendimento com amor. Dr. Mad Manaus. Millennium Shopping. Estacionamento G1. Fone nove nove quatro nove três setenta e oito trinta e oito. São treze horas e vinte minutos em Manaus. Chovendo muito forte aqui no bairro do Aleixo. Certamente em vários pontos da cidade. Vamos ter muita cautela agora. Você que vai sair já já. Vai dirigir. Vamos ter muito cuidado. Olha, o Conselho Regional de Medicina Veterinária está abrindo concursos. Está, aliás, abrindo inscrições para o concurso público em Manaus. E o Halidson Martins traz essa informação para a gente. Alô, Halidson. Boa tarde. Olá, Campelo. Meu boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui pela Band Amazonas, aqui no programa Cidade Urgente. A você, amigo da capital e também a você, amigo do interior do nosso estado. A minha participação de hoje é trazendo uma informação importantíssima para você que quer ter uma renda extra, quer melhorar com certeza a sua situação financeira, participar de um concurso, estão abertas inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas, promovido pelo Instituto Quadrics. O certame oferece 100 vagas, 5 efetivas e 95 para cadastro de reserva para a cidade de Manaus. As oportunidades são para nível fundamental, serviços gerais, para o nível médio, assistente administrativo, auxiliar administrativo, financeiro, fiscal e motorista. Os candidatos convocados serão lotados na cidade de Manaus. As remunerações variam de R$ 1.100 a R$ 1.900, além de benefícios do Vale de Transporte, Vale de Alimentação, que varia de R$ 532,40 por mês, além dos planos de cargos e salários, o Vale de Transporte, como eu falei, conforme previsto na legislação. Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente e ver internet no endereço eletrônico www.quadrics.org.br Repetindo, www.quadrics.org.br até o dia 9 de dezembro de 2019. As taxas de inscrição são de R$ 40,00 no nível fundamental e de R$ 60,00 no nível médio. A prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 19 de janeiro de 2020. O edital normativo, com todas as demais informações, pode ser consultado também no site www.quadrics.org.br para você obter mais informações e, é claro, participar desse concurso e, quem sabe, ser aprovado e começar o ano de 2020 aí, com certeza, trabalhando. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Campelo. Muito obrigado, Halidson Martins. Obrigado pelas informações. Quero lhe parabenizar também, Halidson. Passou a camisa hoje. Estava bonita, né, a camisa? Só estava com a marca do cito de segurança, que isso é normal. Tem que usar o cito de segurança mesmo. Mas está bonito, está bonito. Já o Fabão, calma, rapaz. Calma! Vamos agora chamar o maior apresentador de merchan do mundo, que está do universo. Vai lá, Fabão. Venha comprar e vender os produtos da loja FX10. Multilaser, Innova, Top Casa, Miss France. E atenção, que você vai comprar antena digital a partir de R$ 19,00. Isso mesmo, antena que dá em qualquer TV com os canais digital a partir de R$ 19,00. Olha, a gente chegou à extensão, hein? Vamos lá, vamos pegar esses fios aí, vamos tirar, vamos comprar extensão, extensão top. E atenção, chegou o controle para a garotada brincar com o videogame no celular, está certo? Olha só, o headphone, um sucesso com Bluetooth. Ferro de engomar para você, precinho bacana. E olha, atenção você que está nos vendo, nos assistindo nesse momento. A loja FX10 está com promoção de caixa de som para este final de ano que ninguém vende mais barato, hein? Olha essa caixa de som linda, linda mesmo, maravilhosa, com Bluetooth, pega pendrive, cartão de memória. Olha, gente, é um sucesso. Caixas de som com o menor preço para você presentear, comprar para revender só na FX10. Dois endereços, uma na Avenida 7 de Setembro com o Rock e o Gordinho, e outra na Doutor Moreira com o Anderson, o Lourinho. E vem aí mais uma loja, está certo? Não perde tempo, gente. Tudo barato para você comprar e ganhar muito dinheiro é na loja FX10. Agora, vem! As suas compras é nas lojas FX10. Valeu, Fabão! As suas compras é nas lojas FX10. Valeu, Fabão! Rapaz, esse porquê que é de cabrio é uma figura... Já está varrendo o estúdio, já está me expulsando daqui. Não acabou ainda! Não acabou, não. Você tem certeza? Acabou, acabou. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência e, acima de tudo, pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Amanhã a gente volta, se Deus quiser.